Bom dia, boa tarde, boa noite Tamo aqui indo no tio Tô com uma ideia, eu falei pros caras que eu vinha né tio Vamo colar lá, tô com uma ideia com ele Vou dar uma gasolininha na moto que já tá no F-Tripe Vamo lá rapidinho voltar Trampacho, foda Dois e cinquenta e nove, vamo por aqui, dez real só pra chegar lá mesmo Tamo duro Loirinha, loirinha Tá bom aqui? Põe dez Põe dez Ó moço, obrigado viu Caralho, moeda caiu, dinheiro caindo Ah Jesus Eu tinha que sentar, vou deixar no chão um caralho É Os caras chegavam em mim e falavam É irmão, dez centavos é pro santo Santo? Santo é meu trampo todo dia Minha não gostou que você nem chegou filmando não Não, truta F-Tripe A moto fez dois e trinta e nove com o tanque Tá bom né Só o cano Só o cano né irmão Foda né O bagulho é Subiu dois pontinhos E filha Aí entrou a primeira Cê foda pra ele falar com o sol cano aqui hein Trocar ideia com a menininha Com a mulher E nem abre o vidro Valeu irmão Trocou ideia porque é a loirona né Loirona é um traveco cara, acho que é uma loirona Olha a gatinha na Dafra Aí sim moleque Só na motocicleta Olha Caraca o tá maior trânsito é isso mesmo? Sofreu um pouquinho agora Será? Ficar ligeiro com o ladrão né Ficar ligeiro no ladrão A sentido assim Puta o retrovisorzinho soltou de novo Dá um jeito lá no tio agora Nesse retrovisor A sentido assim porque A gente tem que ficar prestando atenção no bandido Porque se ele vê que você viu ele Já é diferente Entendeu? Você viu ele Então se você viu ele Ele já vai pensar duas vezes em te assaltar mano Olha o cara do Siena Caraca aí fodeu hein tio Vai segurando porra Corredor tio A finalina aqui é foda hein velho Caraca Caraca Trânsito pesado irmão Apertando tá apertando Tá apertando tá apertando Estão pegando a mão E aí japa Caralho hein Caraca Caraca O bagulho tá tenso hein Família Prestar atenção Prestar atenção Corredorzão O corredorzão tá monster Vamos lá. 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 Trânsito. Vamos lá. 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 Vai tomar. Vamos lá. 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 Toma. Vamos lá.